Oi gente, mais um Uma Marca, Uma Make, esse quadro tão amado E a marca de hoje foi super pedida por vocês Eu nunca testei nada da marca Mandei uma mensaginha no celular falando Olha, eu tenho um quadro no canal, uma marca, uma make Queria muito testar os seus produtos O pessoal pede muito Você consegue me mandar algumas coisas? E meu Deus, quanta coisa! Da Natália Capelo Ai, muito fofa, muito querida Tem muitos produtos que eu já, assim, tô pirando, tô louca pra testar Então, o Uma Marca, Uma Make de hoje vai ser da Natália Capelo Se você pediu por esse vídeo, comenta aí embaixo Sugestões de outras marcas pra esse quadro Deixa aqui nos comentários Já deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação Compartilha com todo mundo e se inscreve Estamos aí rumo a 4 milhões de inscritos Tá rolando VEDA, vídeo todos os dias no mês de agosto Então, ativa o sininho pra não perder nada Vai ter muito vídeo por aqui Bom, eu ainda não abri nada Não testei nada Só separei na ordem E vamos começar com a preparação da pele Tem dois hidratantes diferentes O Perfect Skin Hidratante Facial Eu não tirei nada da caixinha ainda Ai, que lindo! Ele é rosa! Vou deixar o nome de tudo bonitinho aqui embaixo Com um link também, tá? Pra vocês encontrarem E tem o Hidra Booster Que é um gel facial A caixinha é rosa Super fofa Ui, ele é todo rosinha! Ai, que lindo! Eu quero passar tudo na cara, gente Não vai dar pra passar tudo na cara E eu vou testando os produtos Já falando pra vocês O que eu tô achando deles E aí no final eu faço um resumão E mostro os meus favoritos E talvez os não tão favoritos assim Bom, esse aqui Nutre, promove hidratação intensa E minimiza a aparência dos poros Com vitamina E E este daqui Hidratação intensa Controla a oleosidade E o brilho excessivo Com ácido e alurônico Como eu falei Eu queria passar tudo Mas vou usar o gel Depois eu posso fazer um outro vídeo Com os produtos que não couberam aqui Nessa cara Então vamos lá Eu já amei que ele é rosinha É bem gelzinho Uma textura bem de gel mesmo Hum, tem um cheiro muito gostoso E eu adoro esse tipo de produto Pré-make, sabe? Um hidratante mais fluido Que absorve bem rápido na pele E pelo fato de controlar a oleosidade Já é muito, muito bom Cheirinho bem gostoso mesmo Bem suave Fácil de aplicar E conforme ele vai secando Ele vai ficando grudentinho assim Por conta do ácido e alurônico Eu acredito É uma textura que eu gosto Porque parece que a maquiagem gruda Sabe? A maquiagem fixa melhor Nessa textura Então apliquei aqui No meu rostinho inteiro Que já estava limpinho Eu tenho aqui algumas brumas Duas nessas caixinhas Super fofas Que é o Not Shine Watermelon Summer Bruma fixante Fixa, hidrata, ilumina E antipoluição Essa aqui é de melancia Achei muito fofa a embalagem Ai, que coisa linda Tem brilhos Rosinhas E temos a de coco Que é a Shine Coco Milk Bruma hidratante Hidrata, fixa e antipoluição E ó, ela é branquinha assim É tipo um leite, sabe? Um leitinho aguado Achei bem bonitinha a embalagem A diferença das duas É que essa daqui ilumina Porque tem esses brilhinhos E temos também a Fixing Mist Que é um produto bem famoso Da Natália Capelo Que é uma bruma fixante Que hidrata, fixa a maquiagem E refresca Tem vitamina... Tem pró Vitamina B5 E é essa daqui, ó E agora em Brasil Qual que eu uso? Eu vou usar primeiro essa daqui Pra make E talvez A do brilhinho depois Vamos ver É bem refrescante mesmo Tem um cheirinho bem gostoso Uma fragrância gostosa e suave Ao mesmo tempo Sabe? Bom, enquanto vai secando Deixa eu abrindo aqui Os outros produtos Eu não tenho certeza O que é isso? Lamousse Camuflagem Multiuso HD E a prova d'água Tô achando que é um corretivo, ó Porque é pequenininho assim Nosso corretivo Lamousse É um corretivo de alta cobertura Cobertura completa Ácido hialurônico A prova d'água Acabamento HD Pode ser utilizado para corrigir Contornar Iluminar E retocar Gente, eu tenho muitas cores aqui Meu Deus Olha só a embalagem É bem linda Com a tampinha rosa Deixa eu selecionar as minhas cores Vou selecionar uma cor Para ser como base Se bem que eu tenho um corretivo líquido aqui E agora? O que eu faço? Tá, calma Falei que era muita coisa Então, além do corretivo Lamousse Temos também o corretivo Undercover Que é líquido Nessa caixinha aqui, ó Tem um espacinho para ver a cor Separei o tom que eu acho que vai dar certo para mim Que é o C2 Achei bem linda a embalagem também Com essa tampa rosadinha Agora eu não sei o que eu faço Temos aqui Oito tons do Lamousse E seis tons do Undercover Eu tô achando que o Vanilla Pode ser um bom tom para mim Eu vou aplicar como se fosse uma base Vamos ver como vai ficar Poderia até passar um diluidor aqui Mas vou testar assim por enquanto Ó, acho que esse seria um bom tom E vou aplicar com a esponjinha também Da Natalia Capelo Gostei muito do formatinho dela Tá vendo? Que é tipo uma coxinha Só que tem essa ponta Essa lateral cortadinha aqui Bem molinha Já tá umedecida, tá? Então ela deu uma inchadinha Gente do céu O que que é essa cobertura? Como diz aqui na embalagem Ele é multiuso Então você pode usar como você quiser Para corrigir, para contornar, para iluminar Até mesmo como base, ó Ele tem uma textura bem grossinha Mas espalha fácil Eu achei melhor aplicar com o pincel E depois dar um acabamento com a esponjinha Para ficar um pouco mais fácil Eu diluiria um pouquinho Da próxima vez Mas eu quis testar assim E eu achei que deu super certo Não sei se ao longo do dia vai ficar pesado, né? Se vai ficar mais oleosinho Assim, não sei Mas eu vou dar uma contornadinha Com outro tom desse daqui E aí a gente vê como fica Olha só, vou chegar bem pertinho Para vocês verem E vou mostrar também aqui, ó A textura dele É bem uma textura de corretivo cremoso mesmo Dá para ver já que ele é super pigmentado Então tem uma super pigmentação E eu vou esperar um pouquinho Para ver como que ele se comporta na pele Como base, né? Desse jeito que eu passei Meio que no rosto inteiro E eu vou usar o corretivo líquido Na cor C2 Bem abaixo dos olhos Achei ele um pouco escuro Vou usar o C1, na verdade Que é bem clarinho É o mais clarinho de todos Mas eu dei uma errada aqui No tom da base, né? Meu Deus, eu estou muito branca Estou dando uma corrigida de cor aqui Com o creme brulé Então eu estou passando aqui Nas laterais do rosto E eu ainda vou fazer um contorno Com um tom mais escuro Mas eu estou só corrigindo mesmo Para não ficar tão branquinha Já deu uma melhorada aqui Nessa cara, Brasil E aí eu vou vir com Almond Realmente para contornar este rostinho, ó Estou contornadíssima Bronzeadíssima Eu amei este tom aqui Para fazer este contorno Que é o Almond Gostei muito da textura Espalha muito bem O corretivo líquido Sinceramente Eu não consegui ter uma percepção Sobre ele Ver a diferença Porque este aqui É de altíssima cobertura Então eu preciso usar ele Separadamente Num outro vídeo Para ver o efeito O resultado A cobertura Que ele tem sozinho Sabe? E eu amei esse produto Eu usaria ele mais Como um corretivo mesmo Contorno Ou diluiria Porque ele diretamente na pele Como uma base Eu achei que ficou um pouco pesado Sabe quando você sente Que você está de make? Porque o corretivo tem Uma textura diferente, né? Ele tem um toque Cerado Não sei como fala Espero que vocês estejam entendendo Mas a pele ficou Bem, bem bonita Aqui nessa região Está um pouco molhado ainda Eu vou selar com pó, tá? Eu vou selar com pó Passar um blush E um iluminador Vou finalizar minha pele Ah, mas antes Eu vou passar Mais um pouquinho Da Bruma Fixing Mist Para dar uma revigorada Bom Amei essa esponjinha Ela é muito gostosa Amei essa pontinha Usei para passar pó Abaixo dos olhos Agora com a pele selada Eu não tenho mais Essa sensação De corretivo No rosto inteiro Sabe? Agora ficou mais confortável E realmente A cobertura disso É incrível Tem uma super Super cobertura Cobre tudo Tudo Então curti Eu vou aplicar A Bruma Com brilhos Que é a de Melancia Não sei se dá para ver Mas deixa uns Brilhozinhos Assim no rosto Porque, né? Tem brilhinhos aqui dentro Eu não amo Esse tipo de Spray de Bruma Essa eu achei suave Até Tem algumas Que você espirra E a sua cara Fica toda brilhando Essa até que é suave Só tem uns pontinhos Assim Mas de maneira geral Eu preferi Esse spray aqui Esse fixador A sensação É mais gostosa O pumpzinho Spray A Bruma É mais gostosa Também Mas é um produto Legal para quem gosta Desses brilhinhos No rosto Bom, vamos continuar Então Pele feita Vou para a sobrancelha Tenho aqui gelzinho De sobrancelha Então tenho gel Brow De algumas cores Diferentes E tem o Transparente Também Vou pegar a cor Mais clarinha aqui É o tom natural Tem um aplicador Assim, pequenininho E eu acho que Eu não vou preencher Minha sobrancelha Eu só vou Fazer com gelzinho Vamos ver como vai ficar Talvez eu precise Um pouquinho Do outro tom Que é mais escuro Ó Ficou bem Bem claro Quando eu faço A make E não preenche Minha sobrancelha Ela fica cinza Tá vendo? Mas Esse aqui é muito escuro Tô com medo Esse aqui é o Dark Chalk Não tem um intermediário Vamos lá Vou passar só um pouquinho Desse aqui É, gente Eu não sei se ficou Muito bom Não O clarinho Achei muito claro Pra mim E o escuro Ficou muito escuro Pra mim Então Preenchendo a sobrancelha Primeiro Depois aplicando gel Especialmente o claro Acho que ia funcionar melhor Porque eu gosto De dar uma clareada Assim Com esse tipo de produto Na minha sobrancelha Mas só ele Pra mim não rolou Fiz muita meleca Muita bagunça E tem também a versão Transparente Que só penteia Deixa no lugar Eu tô sentindo os pelinhos No lugar, sabe? Eu gosto muito dessa sensação Os pelinhos estão penteadinhos E fixos no lugar Mas a cor Eu não amei muito não Bom, o que mais Que temos aqui? Temos um fixador De glitter Porque sim Temos um glitter Delineador Máscara de cílios Eu acho que vou fazer Só uma esfumadinha Aqui de marrom Pra colar Este glitter Aqui Vou usar então O Hello Glitter Que é um primer fixador Pra glitter E pigmento Então vem nessa Bisnaguinha aqui Rosinha E aí você aplica Onde você vai colar O glitter Que é como É como se fosse uma cola E aí você já vem aqui Com glitter E já gruda Olha só Gruda mesmo E esse glitter Se chama Bay Lindo Lindo, lindo, lindo É um prateado Muito bonito Voltei Me empolguei Gente Escureci aqui o cantinho Externo Daí vamos de delineado Já fiz desse lado Esse aqui É o Liquid Eyeliner Deep Black E eu amei E eu amei Que o aplicadorzinho É tipo um pincelzinho É bem maleável É bem fininho E bem molinho Então já fiz o delineado Desse lado E eu amei Porque ele é super preto Bem pretinho E bem mate também Você consegue fazer um puxadinho Assim Bem fininho Então vamos concentrar Pra fazer igual desse lado Fica bem mate mesmo Eu gostei muito do acabamento Desse delineador E vamos para o lápis Ele se chama Gel Eyeliner E vou aplicar aqui Bem na linha d'água Ele é muito preto Olha isso Eu só encostei Bem pretinho mesmo Só encostei Já pigmentou Eu geralmente não uso Lápis preto Vocês sabem Mas eu achei que com essa make Super ia combinar E agora eu vou vir Com um marronzinho Aqui Escuro bem Rente aos cílios Pra esfumar E máscara de cílios Tenho duas aqui Essa é a Oh My Lashes Que é uma máscara de volume O aplicador É bem gordão Chegar mais pertinho Que eu tô muito longe Ó Uma camada dela E vou passar também A Oh My Lashes Alongadora O aplicador É bem pitiquinho Assim ó E eu já passei Obviamente Nesse olho Eu gostei mais Dessa daqui Geralmente eu gosto mais De máscara de volume Mas eu achei que Essa é melhor Pra pegar Desde a raiz E dar um efeito Mais bonito Nos cílios Ficou gigante E bem cheino Então gostei mais Desse daqui E eu gosto também Pra passar embaixo Ficou mara Essa combinação aqui Vamos para os lábios Meu Deus Tem muita coisa Temos batom líquido Que é o Nat Matte Batom líquido Nat Glossy Gloss labial Diamond Lips Que também é um gloss labial Pra eu não abrir todos Aqui Mostrar todas as cores Eu vou escolher Um tom Ah Esse aqui é transparente Ó O Diamond É um transparente Vou escolher uma cor Eu não sei ainda Se de batom Ou de gloss E aí eu venho aplicar Adivinha só O tom que eu escolhi Tcharam Pro batom Eu vou passar Este daqui Que é o Estrela do Mar Hum Tem cheiro de Tutti Frutti Nossa Ele tem uma textura Muito gostosa Bem hidratante Mesmo Sabe Deixa eu mostrar Alguns glosses Que eu achei interessantes Olha esse daqui Na cor Lollipop Ele é transparente Ó E tem Umas partículas Meio douradas Assim Aí tem também Um outro Que eu achei Muito lindo Que é O Sweet Caramel Ó Um brilho Muito lindo Enfim Tem vários glosses Lindos Eu vou passar Por cima Desse daqui O Palé Que eu acho que vai dar Um complemento bom Ó Já secou Achei a cor bem linda E ele fica bem Bem mate Bem confortável E vamos para o gloss Por cima Tô amando o gloss Não escolhi nenhum gloss Com brilho Porque eu já tô brilhando muito E ele também tem o mesmo gostinho O mesmo cheirinho Ó Ficou assim Ele não é nada melado Ó Não pega Não gruda E amei que ficou Assim Pessoal Olha Muito brilho Um olhão Pele Pele bem Construída Também E vamos para o Resumo Considerações finais Qual produto Eu menos gostei O gelzinho de sobrancelha Não me dei muito bem com ele Não gostei muito das cores Assim Não funcionou muito Para o meu cabelo Enfim Fiz uma melequinha Então foi o produto Que eu menos gostei E qual que eu mais gostei Difícil escolher um só Então eu vou escolher três Três favoritos Assim Primeiro Fixing Mist Gostei muito 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 dele Ainda não vi o resultado De durabilidade Mas já amei O Lamousse Corretivo Lamousse Porque é bem versátil Então gostei muito mesmo E Por uma surpresa O delineador Eu achei muito fácil De aplicar Tive uma ótima experiência Com ele Mas assim De maneira geral Estou muito surpresa Muito feliz Com o resultado Com os produtos Que eu testei Todos são muito bons Muito incríveis Muito obrigada Nath Por ter me mandado Para testar aqui Quem pediu Já deixa o seu like Nesse vídeo E Espero vocês Amanhã Para mais um vídeo Incrível aqui no canal Um super beijo E até mais Um super beijo Tchau Tchau